Música Prevista para ser entregue no início de junho, a fábrica de cultura de Diadema, no centro, segue com as obras em ritmo lento. O equipamento, orçado em 13,5 milhões e cujo objetivo é fornecer novas opções de lazer para a população, por meio de atividades artísticas e culturais, é o primeiro a ser construído fora da capital. No entanto, a demora na conclusão das intervenções tem sido alvo de críticas dos munícipes. A equipe de reportagem do Diário esteve no local e constatou o atraso das obras, iniciadas em junho de 2014. Embora houvesse alguns operários trabalhando na construção, ainda há muito o que ser feito. O edifício necessita de acabamento e o terreno adjacente ainda tem montanhas de areia e blocos de concreto. Conforme o Estado, a maior parte dos serviços externos foi concluída e os operários trabalham no interior da edificação. A contrapartida da Prefeitura é o terreno. 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 Obrigado.